Que tal colocar mais fruta no seu dia a dia? Além de saudável, é muito mais gostoso. Com a nova linha de liquidificadores Arno Juice, ficou mais prático fazer seu suco natural em casa. A exclusiva tecnologia Juice+, combina a ação de um novo filtro com extrator, para obter mais suco e mais sabor. É muito prático, basta apenas um toque. Dá pra fazer diversos tipos de preparo, como o suco de maracujá, leite de coco, suco detox bronze, e você fica livre também de cascas, sementes e bagaços, porque eles ficam aqui, ó, dentro do filtro. Você também pode retirar o extrator e o filtro, para preparar bolos, vitaminas, sopas e cremes. O sistema Secure Lock, trava o copo na base. Com a nova tecnologia Juice+, você extrai mais da sua fruta, evitando desperdício e conseguindo sucos mais concentrados e saborosos. O sistema Secure Lock, trava o copo na base.